Olhei, peguei o agente químico. Ele está no anexo 4 do decreto 3048. Opa, beleza. Aí, ele não está na Linash, ou ele está na Linash no grupo 2A, 2B, etc. Ou não tem o número caso. Aí eu olho na NR15, anexo 1112. Primeira coisa, eu vou olhar. Olhei na NR15, anexo 1112. Ele está lá. Ah, está no anexo 11 e no anexo 12 da NR15. Então, o enquadramento é quantitativo. A caracterização da aposentadoria especial se dá por meio da efetiva exposição do trabalhador acima dos limites de exposição ocupacional. E aqui, eu não vou entrar no critério de permanência. Não vou entrar nessa questão aqui, não. Eu estou falando sobre como enquadrar os agentes químicos. Então, essa análise para vocês fazerem lá, eu deixo para quem é especialista em fazer laudo. Eu vou falar de enquadramento dos agentes químicos em relação à nossa legislação. Ok? Então, se eu tenho lá a NR15, se a gente tem limite, eu só caracterizo o caso, a exposição desse trabalhador de acima do limite de exposição ocupacional. A exposição tem que dar acima do limite de exposição ocupacional. E, nesse caso, se eu não tiver medidas de controle efetivas que diminuem a exposição para baixo do limite de exposição ocupacional. Ficou claro até agora? Então, fui lá, fiz a medição e a exposição deu acima do limite e eu não tenho medidas de controle que reduzem essa exposição. Aí, você vai fazer a caracterização. Verifiquei lá, então. Vamos seguir o fluxo aqui. Peguem comigo. Foi lá, peguei. O agente químico, a substância química, está no anexo 4 do Decreto 3048. Não está na Linache, seguindo as regras da Linache. Aí, eu verifiquei. Na NR15, ele não está no anexo 11, não está no anexo 12. Mas aí, ele está no anexo 13 da NR15? Opa! O anexo 13 também deve ser considerado. Como eu tenho que verificar os agentes para saber se tem alguma daquelas atividades descritas no anexo 13 sendo desenvolvidas? Vocês estão seguindo o fluxo? Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Então, a primeira coisa que eu falo é que é, pô, esses agentes aí estão no anexo 11. Ó, no anexo 13 da NR15? Estão. Agora eu vou olhar. As atividades descritas no anexo 13 estão sendo desempenhadas? Agora é a outra pergunta. Sim, as atividades estão sendo desempenhadas. E aí, agora a pergunta é, existe medida de controle que elimine essa exposição ou torne essa exposição desprezível? Você já parou para pensar? Então, nós temos que ver isso, porque aí o enquadramento é qualitativo, julgamento profissional. E aí vem uma pergunta muito legal do André Luiz aqui, perguntando sobre aqui, ó. Se comprovar... Se comprovada a entrega, monitoramento e limpeza periódico do EPI, mesmo assim, enquadra como especial? Ou EPI para enquadramento de agentes que não são levados em consideração? Vou começar a responder essa pergunta de trás para frente. EPIs, sim, são considerados para neutralização de exposição, ok? EPIs, sim, são considerados para os agentes químicos. Para os agentes químicos, os EPIs podem, sim, ser considerados. Desde que você comprove a eficácia da utilização desse EPI. E aí estão os pontos importantes. Inclusive com o anexo 13, tá? Isso que você tem que ter em mente. E o que é? E eu quero só fazer uma correção aqui, tá, André? Não é comprovada a entrega. Não é só comprovar o monitoramento. Não é só levar em conta a limpeza periódica do EPI. Não. Nós temos que levar em conta tudo que está na nossa NR6 para fazer gestão de EPI. Guarda, treinamento. Vou falar algumas coisas que tem na minha cabeça. Não vou lembrar tudo que está lá, tá? Guarda, treinamento, limpeza, igual vocês falaram, comprovação de entrega e tudo mais. Então tem que fazer o que está descrito na NR6 para comprovar isso, ok? Para o que está lá. E agora o Otávio veio falando de uma coisa. E em relação ao PPR, isso aqui é fundamental a gente tocar nesse ponto. Geralmente, quando a gente está falando de agentes químicos, o principal, os, né, os principais equipamentos de proteção individual para agentes químicos são os respiradores, tá? São os respiradores. Então, quando se trata de respiradores, não basta ter o que está descrito na NR6. a gente tem que ter o programa de proteção respiratória e comprovar que esse programa de proteção respiratória funciona de acordo com as diretrizes da Fundacentro. Então, coisa simples, né? Isso, tudo que está lá na NR6 tem que estar dentro do seu programa de proteção respiratória. Ponto final. Mas tem que ter coisas básicas dentro de um programa de proteção respiratória que muita gente esquece. Política da barba. Leandro, hoje aqui, ó, tem uma barbinha de feita de ontem, ó. Política de fit test. São feitos os fit testes desses equipamentos. Qual que é a... Como é padronizada a troca dos filtros. E por aí vai. Você tem que comprovar que seu programa de proteção respiratória está rodando. Isso é fundamental, ok? Quando se fala de respiradores, tudo que está na NR6 tem que estar dentro do seu programa de proteção respiratória. Até porque ele segue o modelo que a Fundacentro institucionou. E detalhe, não sei se você sabe, o programa de proteção respiratória é obrigatório para qualquer empresa que tenha, nem que seja um trabalhador utilizando um respirador. E esse respirador pode ser até de uso voluntário. Se você tem respirador, tem que implementar um programa de proteção respiratória na empresa, ok?